O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o vice, Tiago Pampolha, deram posse ao secretariado estadual na manhã desta segunda-feira no Palácio Guanabara. Treze secretários que já exerciam os cargos em 2022 serão mantidos, entre eles os de segurança e fazenda. Uma das novidades é a criação da Secretaria da Mulher, um compromisso de campanha. É a realização de um compromisso eleitoral, já no primeiro dia de governo. Consequência natural do processo colaborativo na campanha, a participação feminina se fará mais presente, uma vez que você será a primeira titular da nova Secretaria de Estado da Mulher. Nós vamos seguir junto pela agenda no combate à violência contra a mulher. Durante a cerimônia, Castro também ressaltou conquistas fundamentais, como investimentos para modernizar as polícias e o crescimento de 4% do PIB, além do saldo positivo na geração de empregos em todas as regiões. Avanços que, segundo ele, só foram possíveis por conta da dedicação de todos os secretários. Graças à dedicação de um time de profissionais da mais alta competência, que joga junto, que acredita no Rio de Janeiro e aceitou a missão de fazer o Estado voltar a crescer, de resgatar a credibilidade institucional e o protagonismo nacional. Recuperamos a saúde fiscal do Estado. Na segurança pública, investimos mais de 700 milhões de reais em equipamentos e tecnologia para modernizar as polícias. Nos próximos quatro anos, temos novos desafios que requerem união de esforços para articulação junto ao governo federal. A pauta de investimento de infraestrutura é robusta e tem ganhos que transbordam para além das divisas do nosso Estado. Os secretários nomeados são os seguintes. Vice-governador e secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha. Secretaria de Governo, Rodrigo Bacelar. Gabinete do Governador, Rodrigo Abel. Casa Civil, Nicola Micione. Saúde, Dr. Luizinho. Esporte, Rafael Pisciani. Assistência Social, Rosângela Gomes. Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Esquerdo. Transportes, Washington Reis. Transformação Digital, Mauro Farias. Representação em Brasília, André Moura. Turismo, Gustavo Tutuca. Trabalho e Renda, Kelly Matos. Rio Previdência, Eduardo Merlin. Fazenda, Leonardo Lobo. Planejamento e Gestão, Nelson Rocha. Procuradoria do Estado, Bruno Dubê. Controladoria Geral do Estado, Demétrio Fará. Educação, Patrícia Reis. Cultura e Economia Criativa, Daniela Barros. Habitação, Bruno Dauaire. Infraestrutura e Cidades, Uruan Sintra. Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Vinícius Fará. Óleo, Gás, Energia e Indústria Naval, Hugo Leal. Polícia Militar, Luiz Henrique Marinho Pires. Polícia Civil, Fernando Albuquerque. Defesa Civil e Bombeiros, Coronel BM, Leandro Monteiro. Administração Penitenciária, Maria Rosa Loduca Nebel. Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Jair Bittencourt. Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho. Segurança Institucional, Edu Guimarães. Mulher, Eloísa Aguiar. Subsecretaria de Comunicação Social, Igor Marques. Em seu discurso, o vice-governador e agora secretário do Ambiente e Sustentabilidade reafirmou o compromisso com a população, em especial nas áreas de preservação ambiental, saneamento e despoluição de rios e baías. Essa agenda é tão necessária, urgente e será prioritária em nosso governo. Conquistamos grandes avanços graças ao trabalho, forte apoio e olhar sensível do governador Claudio Castro ao tema. Exemplo disso são os programas Florestas do Amanhã, o Conexão Mata Atlântica, que tem impulsionado a restauração florestal e o pagamento por serviços ambientais. Impossível não mencionar também a exitosa concessão de serviços de saneamento, que nos trouxe a perspectiva real e inédita da universalização do saneamento, a despoluição de rios e bacias importantes como a Baía de Guanabara e o Complexo Lagunar de Jacaré-Paguá. O governador também deixou claro que o Rio de Janeiro vai voltar a ocupar lugar de destaque internacional, sendo palco de grandes eventos e fortalecendo a economia e o turismo. Para o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, essa é uma missão que vem selar o trabalho já iniciado na gestão anterior. Na gestão passada nós entregamos um plano de desenvolvimento do turismo para os 10 anos próximos aqui para o nosso estado. Então a gente pretende usar o diagnóstico que foi feito nesse plano para dar norte ao desenvolvimento do turismo, atuando em diversas áreas, na qualificação, na infraestrutura turística, na questão da segurança turística, que é fundamental para criar esse ambiente e muita promoção. A realização de grandes eventos, que são a marca registrada do nosso estado, junto com todos esses fatores eu tenho certeza que vai manter o Rio de Janeiro e ampliar o Rio de Janeiro para o destaque internacional do turismo que ele merece. Os secretários de Agricultura e Pecuária e o de Habitação também destacaram que vão avançar com os projetos já em desenvolvimento para garantir um estado próspero para a população fluminense. Já tive a oportunidade de ser secretário em 2017, então a expectativa é muito positiva, vamos ter um orçamento para trabalhar e todo o apoio do governador e da Assembleia para fazer muito pela agricultura do estado do Rio de Janeiro. A gente quer diminuir esse déficit habitacional em todo o estado do Rio de Janeiro, ajudar as comunidades mais carentes, ajudar os municípios do estado. A gente chega com essa missão de restabelecer uma política habitacional efetiva para o estado do Rio de Janeiro.